11 horas e 41 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade fica ligado. Eu tenho que falar do Avancar. O Avancar é aquele cartão de adiantamento salarial que você, funcionário público ou colaborador de empresa privada, pode contar todos os meses. Você pode usar em postos de gasolina, de combustíveis, drogarias, você pode usar também no supermercado. Que show! Já pensou o que é? Eu conheço gente que usa o Avancar só para abastecer o carro e para comprar comida da casa. É muito show! E você já tem aí milhares de estabelecimentos comerciais que aceitam o cartão Avancar e você pode aproveitar muito, porque são 20% do seu salário antecipado todos os meses e renovados a cada mês. Então não tem essa conversa não. E tem muitos estabelecimentos que parcelam também no cartão Avancar. Então fica ligado e faça logo a sua solicitação. Você que é funcionário público estadual, corre lá no Avancar e faz a sua solicitação. E você que é colaborador, conversa com a sua empresa, conversa com o patrão, para falar Patrão, a gente ia querer aqui o cartão Avancar, ia ficar muito show para a gente, para a gente poder dar esse up no meio do mês aí. Porque quem recebe até o quinto dia útil, quem recebe no início do mês, no meio do mês lá para o dia 15, dia 20 já está apertado e o Avancar dá esse respiro. Então fica ligado, porque com o Avancar você só tem a ganhar. São 11 horas e 43 minutos, hoje o Avancar fez uma blitz lá na Câmara Municipal de Manaus e o Bruno Fonseca foi lá conferir, e eu também quero conferir junto com o Bruno, e quais são as informações que ele traz para a gente, porque o funcionário público municipal também pode ter Avancar. Bruno, me conta. Olá, Márcia. Nós falamos aqui direto da Câmara Municipal de Manaus, onde os funcionários vão receber aí o cartão Avancar. A gente está vendo aí nas imagens que o cartão Avancar é um cartão diferente para servidores públicos e colaboradores de empresas privadas. O Avancar traz mais de 150 mil consumidores diretamente para você. É dinheiro no caixa com segurança. E a gente vai conversar aqui agora, Márcia, nós estamos vendo aqui as pessoas que estão aqui reunidas para esse momento memorável aqui do Avancar. Nós vamos conversar com o presidente do Avancar, o seu Alberico Rodrigues. Seu Alberico, é um passo aí, né, do Avancar, dando oportunidade para o servidor. Exatamente. Primeiro, parabéns a todos os servidores da Câmara Municipal. É uma oportunidade imensa deles agora terem um instrumento de crédito que dá dignidade, que traz eles para o mercado formal. Enfim, que possibilita eles a usarem uma rede que já tem mais de 1.200 pontos credenciados, entre farmácias, drogarias, supermercado, posto de gasolina, até motéis também estão credenciados. Então, assim, hoje nós temos uma opção e uma oportunidade que está sendo estendida a todos os servidores. É claro que é voluntário, o servidor solicita se quiser, usa quando quiser e não limite o que ele deseja. O mais importante é que não cobre a juros. O limite é renovado todo mês e tira ele da mão daquele sistema financeiro perverso que cobra juros altíssimos. Então, essa é a grande vantagem do Avancar. Por isso que o Avancar tem crescido tanto. Presidente, tira uma dúvida. Para quem quiser ter o cartão Avancar, como é que faz? Como é que ele procura? O que ele precisa fazer? Então, todos aqueles que desejam ter o cartão Avancar, que tem vínculo empregatício, podem solicitar diretamente ao Avancar que compareça à sua empresa e que apresente uma proposta para que seu empregador possa adotar o Avancar como instrumento de crédito para seus funcionários. Aqueles que não têm vínculo empregatício, que querem ter o Avancar, a gente ainda não tem uma solução. Então, todos os que têm Avancar têm um vínculo empregatício porque nós fazemos o débito diretamente na folha de pagamento deles. Por isso que não tem juros. Por isso que é mais barato. E é por isso que é tão bom. Tá certo. Então, muito obrigado, presidente Albérico Rodrigues. A gente vai começar agora aqui com o presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Estadual Municipal e do Tribunal de Contas do Estado. Presidente Almino Flávio Aleixo. Uma oportunidade para os servidores aqui estarem recebendo esse cartão Avancar para poder ter aí um crédito logo no começo do mês e para poder aproveitar. É verdade. Nós, como sindicato, ficamos muito felizes com essa parceria com o Avancar, podendo trazer dignidade, como o presidente agora há pouco falou, sem falar que esse cartão Avancar é estendido para o interior do estado do Amazonas, algumas cidades do Pará e já está em Boa Vista e irá para outros estados do Brasil. Então, fico muito feliz quando solicitei essa parceria aqui na Câmara Municipal com a direção da Câmara. Foi aceito essa reivindicação do sindicato para que trouxesse para o servidor. Fico muito feliz aqui conversando com o doutor Albérico. E é o que eu posso dizer. É uma parceria muito boa. Então, muito obrigado, presidente. E aí, olha, a gente vai conversar também com a diretora-geral aqui da Câmara Municipal, Mirlene Rabelo Magalhães. Diretora, os funcionários agora vão ter mais essa oportunidade com o cartão Avancar, né? Vão sim. Para nós, da Câmara, é uma satisfação muito grande. Eu queria, na oportunidade, parabenizar o sindicato, porque a iniciativa foi deles. Partiu deles, eles nos procuraram apresentando esse cartão, que vai contribuir muito para aumentar a liquidez do nosso servidor, que muitas das vezes, para sanar suas despesas do dia a dia, que às vezes o dinheiro acaba antes do final do mês, ele acaba recorrendo a atividades clandestinas de crédito, pagando juros alto, né? Que esse tipo de atividade, às vezes, é muito comum no setor público. E o cartão Avancar vai justamente minimizar esse problema, que acaba afetando a qualidade do trabalho dos nossos servidores. Então, muito obrigado, diretora-geral aqui da Câmara Municipal de Manaus. E agora a gente vai tentar conversar com alguém que já está fazendo aqui o cadastro aí, para ter o cartão Avancar, para poder ter aí essa oportunidade de tirar. Está aqui, tem uma aqui. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Meu nome é Ornilda Mineiro. Ornilda, você trabalha aqui na Câmara Municipal, quanto tempo? Ah, sim, eu já tenho 38 anos de Câmara Municipal. 38 anos de Câmara, e nesse momento, uma pessoa, como é o seu nome? Tainá. Tainá está fazendo aqui o cadastro, né, Tainá? Isso, estamos fazendo o cadastro da servidora. Você conhecendo aí, Avancar, o que você achou? Com sinceridade, é muito bom, muito vantajoso, porque não há juros, se compra em quatro vezes. Então, é isso que o servidor gosta, né? De coisas que beneficiam também a ele. Ainda mais com essa vendedora, Tainá, excelente, me conquistou para mim, Avancar. E eu vou Avancar. Tá certo, então, muito obrigado. É isso aí, com Avancar, você só tem a ganhar. Márcio, eu volto com você. Obrigada, Bruno. Agora, Milene, não manda um beijo para a prima, né, Milene? Olha, Milene, estou de olho em ti, hein, Milene? Não manda um beijo para a prima, né, Milene? Depois eu vou te ligar para cobrar esse beijo, hein? 11 horas e 48 minutos, viu aí? E ela falou muito bem, porque ela disse, a diretora da Câmara Municipal de Manaus falou muito bem. Muitos funcionários acabam pedindo dinheiro emprestado a juros, o que é ilegal, mas num socorro para poder sustentar a família, para poder se socorrer com a família, acaba fazendo isso. Pedindo dinheiro, às vezes, do banco, que tem os juros extremamente agressivos para o funcionário e isso é uma roubada. Por que o Avancar é tão vantajoso? Não tem juros. Você, todos os meses, pega 20% do seu salário, você não paga juros. Olha só que maravilha. E pode se socorrer na hora do aperreio, se socorre no supermercado, se socorre na drogaria, se socorre no carro para poder abastecer a moto, abastecer o veículo. Não fica com o sapato apertado com o Avancar, não. Vai também no restaurante, leva a família para comemorar o aniversário. Não se perde, não fica sem dinheiro. Posso dizer isso, diretor? Posso dizer, diretor, já que ele aceita também? Tem até motel, viu, que aceita a Avancar. Tem motel, mas dá para namorar também com a Avancar, gente. É sério. Estou falando para você. Então não perde tempo, não. Você que é funcionário agora da Câmara Municipal de Manaus, não se perde de não escolher o Avancar. Vai logo lá e solicita o seu desbloqueio, o seu cartão, rapidamente. 11 horas e 50 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente já viu aqui no início do programa o Tadeu de Souza entrando e trazendo as primeiras informações lá da ilha. E hoje cedo já começou a maior movimentação, vai ter festa do visitante. E a segurança já também fez esse trabalho ali na arena, lá na ilha, hoje de manhã. E há dois dias, para o Festival de Parintins, muitos barcos já estão a caminho da ilha. E a gente trouxe para você, que tem do outro lado, logo na entrada do programa, falando sobre esse respiro de quem vem de passagem. Porque não está fácil para ninguém. A primeira coisa que a gente faz no momento de crise é parar de viajar. Mas quem é que deixa de ir para Parintins? Não dá para deixar, né? Só quem está aperreado no trabalho, que não conseguiu liberação. Mas quem está afogado e pode ir para Parintins, está aproveitando para comprar a passagem. E quem vende passagem está ganhando um bom dinheirinho nessa época do ano. Vamos acompanhar na reportagem da Priscila? Solta para mim. Nessa semana, as cores que predominam são essas, vermelho e azul. Mas seja garantido ou caprichoso, os manauenses querem mesmo é curtir a cidade e o festival. Ah, para aproveitar, né? Ficar lá com a cidade, com a família também, comer aquele bodó assado. E para não perder nada da festa, muita gente já se adiantou para viajar. A opção mais barata tem sido os barcos, que custam cerca de 200 reais para ir e voltar. Além de gastar menos, Carlos vai todos os anos de barco porque gosta mesmo é de apreciar o rio com a família. Não, porque eu gosto de ver mesmo, é viajar no rio. É, ver a paisagem, entendeu? Com a família, né? Também. A gente vai curtindo junto, vai bebendo, tomando uma. E quem há anos não ia para a ilha Tupinambarana já está com a rede e as malas prontas para viajar. Uma sensação maravilhosa, porque aquela ilha é encantada. Houve condição de ir, né? Mas hoje, graças a Deus, estou indo. Eu gosto muito, né? Afinal de contas, esse ano vou trazer o bi para o meu bolho. Segundo os vendedores, as vendas de passagens para o Festival de Parintins estão boas. E até nesta quinta e sexta-feira, o movimento por aqui deve continuar intenso. Quinta-feira, as lanchas também já estão lotadas. Quinta e sexta. Para você que vai viajar para Parintins, realmente, venha logo comprar sua passagem, porque senão você vai ficar em Manaus mesmo. O festival para o ano passado, hoje, está bem mais agitado. Porque essas outras semanas, estava muito fraco o movimento. O pessoal está deixando tudo para cima da hora, né? E com a saída das embarcações do Porto de Manaus, a Marinha do Brasil já começou as fiscalizações. As maiores irregularidades são as mesmas que nós constatamos diariamente na nossa rotina de fiscalização. Excesso de passageiros, condutores não habilitados e itens de salvatagem que não estão em falta ou não estão adequados. Segundo a Marinha, nos próximos dias, cerca de 300 embarcações devem sair de Manaus e de outros municípios para Parintins. Muita gente está aproveitando esse período para ter essa folguinha nas rendas e, principalmente, essa venda de passagens nesses dias para Parintins. Muita gente está, assim, muito forte, tá? Ah, só que eu quero saber como é que está a situação lá, né? Eu quero saber do Tadeu de Souza como é que estão os preparativos, como é que está a equipe trabalhando, que a gente vai ter cobertura, vai ter todo mundo, vai trazer informações para a gente. E ele já fez uma entrada ainda há pouco e vai trazer outras informações lá da ilha, lá de Parintins, trazendo para a gente informações. Tadeu, tudo certo por aí para hoje? Márcia Erasmar, folclore de Parintins, boi-bombar, tem que ter polêmica, discussão. Algumas já estão preservadas esse ano, quer dizer, já estão preservadas não, já estão eliminadas. Por exemplo, não vamos ter na Arena do Bombódromo a figura do fiscal dos bombais. Os fiscais que entravam nas alegorias e que faziam aquela confusão toda e tal, acabou, não tem mais. Porém, aqui do lado de fora tem uma discussão em torno dos guindastes. O boi-bombar caprichoso trouxe um guindaste de aproximadamente 50 metros e ensejou um recurso do boi-bombar garantido, que tem também um guindaste menor do que o do caprichoso. E a diretoria do garantido entrou com recurso para que a justiça proíba o caprichoso usar este guindaste que você está vendo aí nas imagens do repórter cinematográfico Islel Pimentel. E a decisão sai às 15 horas de hoje. E aqui ao meu lado está o Francinaldo Santana, que é o delegado do Conselho Regional de Engenharia, ele que representa aqui, e ele está fazendo uma fiscalização aqui. Os bombais estão dentro da regra, quer dizer, estão cumprindo as exigências do Conselho? Bom dia. Todas as duas agriminações estão cumprindo. Elas apresentaram a RT, que é a Anotação de Responsabilidade Técnicas, as empresas estão registradas dentro do sistema CREA com FEA, e tem um engenheiro mecânico, engenheiro em segurança do trabalho, e alguns técnicos em segurança do trabalho acompanhando o serviço. Obrigado, Francinaldo Santana, o cara que representa aqui o Conselho Regional de Engenharia, que está aqui fazendo uma fiscalização. Aqui na área externa, na chamada área de concentração do Bombódromo, Márcia, já estão as alegorias, como eu disse, das duas noites. Da noite de sexta-feira e da noite de sábado. Tanto o garantido quanto o caprichoso, já as alegorias já estão aqui, apenas aguardando naturalmente o início da disputa dos bombais. Os artistas fazem a finalização, trabalham para concluir algumas alegorias que ainda não estavam concluídas, que têm aquele problema de quebrar no meio do translado, na hora que é transladado aqui para esta área do Bombódromo, para a área de concentração aqui no Bombódromo. E agora há pouco, começou lá na comunidade do Aninga, na chácara da família Carvalho, a coletiva de imprensa do Boi Bubá Caprichoso. E é importante ressaltar que, para muitos torcedores, a diretoria do Caprichoso escolheu fazer no Aninga, porque o Aninga foi um dos berços, digamos assim, também do Boi Bubá Caprichoso. E a coletiva está acontecendo lá, é uma comunidade suburbana, é quase um bairro de Parintins, cerca de 15 minutos de carro até a localidade. A do garantido deve acontecer também, hoje ou nas próximas horas, amanhã, ainda hoje ou então amanhã, com a presença, é claro, dos artistas para explicar o projeto de arena do Boi Bubá Garantido, o Caprichoso já fez hoje. Uma outra informação também, a Marinha está fazendo uma fiscalização rigorosa em torno da cidade de Parintins, na orna da cidade de Parintins, para garantir a segurança das pessoas que estão vindo para o Festival Folclórico de Parintins. E ontem aconteceu uma reunião importantíssima com todos os segmentos da segurança do festival, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, todo o Secretariado Municipal também, participou desta reunião. E agora, pela manhã, aqui em Parintins, foi lançada a operação Boas Vindas, com a cúpula da segurança que vai comandar aqui esta operação. Vamos conferir a informação. Com a presença da cúpula da Secretaria de Segurança do Estado e da Polícia Militar, aconteceu agora há pouco, na Arena do Bombódromo, o lançamento da operação Boas Vindas. Antes, as viaturas desfilaram pelas principais ruas da cidade. O prefeito Frank Vigacia e o vice-prefeito Tony Medeiros participaram da solenidade militar. O coordenador da operação, Coronel Franklin, destacou o trabalho de segurança do festival. Positivo hoje, a operação Boas Vindas, nós estamos reforçando o policiamento a pé, o policiamento de proximidade, é o policiamento que dá certo. Repassando também dicas de segurança para o turista, inglês, português e espanhol, isso é o reforço para a orientação para a população e reforçando o policiamento motorizado, do policiamento embarcado, em áreas de interesse, do que engajera o segundo festival forcólico de Parintins. E amanhã, por ocasião da festa dos visitantes, estão reforçando o policiamento no perímetro interno, no perímetro externo e na sexta, sábado e domingo, o evento propriamente dito. Também aqui em Parintins, já iniciaram as operações no aeroporto Júlio Belém. Os primeiros aviões, os primeiros vozes já estão operando aqui no aeroporto Júlio Belém. Outras informações do Festival Folclórico de Parintins, do 52º Festival Folclórico, você vai conferir daqui a pouquinho no Jornal em Tempo. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. O aeroporto Júlio Belém, que estava interditado desde outubro do ano passado, e fizeram todo um trabalho para poder liberar o aeroporto nesse período do ano, já que nas proximidades do aeroporto tem uma lixeira e tinha muito urubu, o que prejudica muito a aviação, prejudica muito o tráfego de aeronaves, mas graças a Deus está dando tudo certo, está tudo bem, Tadeu de Souza está afiado, viu? Trazendo as informações lá de Parintins e a gente vai continuar informando para você que está aí do outro lado, viu? Continua ligado na nossa programação. Como ele falou, logo mais às 6h15 da noite no Jornal em Tempo, você acompanha outras notícias sobre o dia de hoje, como está a movimentação do Festival Folclórico de Parintins, e aqui no programa agora amanhã tem mais. Doze em ponto, para você que está acompanhando a gente, uma ótima tarde. A gente continua aqui no nosso Agora, e agora chegou aquele momento da dica. Dica é aqui, viu? Fica ligado, vem cá comigo. Gente, olha só, não tem milagre para ter um corpo perfeito não, mas nessa guerra contra a balança, eu conheço uma dupla perfeita. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tão gordinha que eu morria de vergonha de colocar roupa justa, não colocava biquíni na frente dos meus amigos, não ia para a praia. Conheci o Lipomax, comecei a tomar e realmente funcionou. Hoje eu ponho aquele vestidinho que eu tanto gosto, coloco biquíni sem problema nenhum. Finalmente, com o Lipomax eu emagreci. Viu aí? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, esse aqui, olha, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, ele vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali em Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Doze horas e um minutinho, você que tem doutora. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo, mandar um beijo aqui para o Januário. Cadê o Januário? Januário. Como é o nome do filho, Januário? Não deixou o papel ali. O Samuel Davi está em casa, acompanhando o programa da Comunidade. Januário está aqui. Olha aí, Januário. Januário é comediante. Posso dizer, né, Januário? Januário é comediante. Não precisa tu pular, não. Baixa mais a câmera, Rui. E aí, o Januário tem uma esposa. Olha a história. Ele tem uma esposa que também é comediante. Sabe como é o papel da esposa dele? Posso falar, Januário? Ela é a Branca de Neve. Ela é a Branca de Neve. Mas não tem, não, sete lá na casa dela, não. Só tem tu, teu filhote, né? Só tem dois. Está ótimo. Paguei a emissão. Nada é emissão cumprida em Januário. Doze horas e dois minutinhos. Você que tem do outro lado. Diretor, eu estou empolgada com o Januário. O diretor me disse. Nem peguei, diretor. Fala de novo para mim, diretor. Ah, a gente vai trazer para você daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos para o intervalo rapidinho. Doze horas e dois minutos. Mas a gente vai trazer no próximo bloco. Os passaportes foram suspensos. As emissões dos passaportes, a emissão do passaporte foi suspensa. E a gente vai trazer informações para você. Quem vai viajar que está com o seu guarde, quem não está, está num problema. Já, já a gente está de volta. Obrigado. 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 Obrigado.